O Ministério da Infraestrutura realizou o maior leilão da história do setor portuário do país. Dois terminais foram concedidos à iniciativa privada e vão receber mais de 700 milhões de reais em investimentos. Juntos, os dois terminais leiloados em Santos e Santa Catarina vão possibilitar a modernização logística, com investimentos que ultrapassam 700 milhões de reais. A Petrobras arrematou a área do Porto de Santos, com a proposta de 558 milhões e 250 mil reais. O terminal se destina à movimentação de combustíveis. O contrato, com duração de 25 anos, prevê investimentos de cerca de 670 milhões de reais. Já a empresa fertilizante Santa Catarina conseguiu a concessão da área em Ibituba, com lance de 200 mil reais. O local, além de servir para armazenagem e distribuição de combustível, vai movimentar produtos químicos. O contrato prevê investimentos de 25 milhões de reais e tem duração de 10 anos. O grande objetivo dos leilões de ainda menos portuários é trazer desenvolvimento, produtividade para todo o setor e abastecer, melhorar o atendimento da nossa cadeia logística. Desde 2019, só no setor portuário, os recursos privados ultrapassaram 14 bilhões de reais. O que realmente a gente busca aqui, leilão, pós-leilão, é o investimento. Porque é um investimento que transforma, é um investimento que gera emprego. Falta muito pouco para a gente alcançar os 100 bilhões de reais contratados nesses 79 leilões. Então, em breve, a gente vai estar rompendo essa barreira dos 100 bilhões de contratos. Quando a gente pensa naquilo que virá no ano que vem, a gente realmente vai atingir a nossa meta lá de tocar os 300 bilhões de reais contratados com a iniciativa privada.